Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira de instabilidade em todo o Paraná, mas na região leste, apesar da nebulosidade, não deve chover. As temperaturas continuam agradáveis. Em Araucária, vão variar dos 13 aos 18 graus. E a presidente Dilma Rousseff sobrevoou nesta terça-feira as áreas atingidas pelas enchentes na região sul do Paraná e se reuniu com o governador Beto Richa e demais lideranças políticas para uma reunião de trabalho na Câmara de União da Vitória. Durante a viagem, a presidente anunciou o repasse de quase 4 milhões de reais ao Estado para atendimento das vítimas. Deste dinheiro, a liberação de 2 milhões foi autorizada na segunda-feira por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União. E em plena Copa do Mundo, os comerciantes aqui de Araucária não estão tendo assim muitos motivos para comemorar quando o assunto são as vendas. A expectativa de aumento nas vendas durante o evento decepcionou o comércio local. Centro da cidade com uma tranquilidade que até chama a atenção. Ruas praticamente sem nenhum movimento. Cenário bem diferente daquele visto há menos de uma semana, quando o Brasil estreou na Copa. Os comerciantes do centro da cidade, que trabalham com outros tipos de produtos e não apenas artigos relacionados ao Mundial, reclamam. Segundo eles, durante os Jogos do Brasil, a tendência é vender menos, pois acabam fechando mais cedo, justamente porque as pessoas não saem de casa com a mesma frequência dos dias normais. Nem todos têm muito para comemorar nessa Copa do Mundo. Veja daqui a pouco aqui no Jornal Regional. Será que os araucarienses acertaram o placar do jogo do Brasil e México esta tarde? Confira daqui a pouco na nossa enquete.